Após boas semanas de espera, o novo evento Contenção chegou no Seed nesta semana, e adicionou junto um dos melhores modos de jogo e skins baseadas no novo Rainbow Six. Apesar de todo esse conteúdo, existe um mistério que envolve supostos corpos de operadores mortos dentro do novo consulado infectado. Eu vou te explicar certinho como conferir esses corpos, e explicar melhor o quão Ctrl-C, Ctrl-V esse evento é do novo Rainbow Six recém-anunciado. Antes de mais nada, deixe o seu like aí embaixo pra ajudar no engajamento positivo, e participem do novo sorteio de subs de agosto. A gente fechou o último sorteio com chave de ouro, com os dois vencedores resgatando bem rápido os prêmios, e dessa vez, três vencedores serão definidos com um total de 60 mil créditos R6. Para mais informações, passa lá na Twitch agora que a gente tá ao vivo, e dá a exclamação sorteio, que todas as informações serão apresentadas de forma bem clara pra você. São sorteios simples que a gente vem organizando, mas servem de incentivo pra você apoiar o canal também lá na Twitch. Desejo boa sorte a todos os interessados, e agora sim, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, após semanas de especulação e ansiedade, chegou nesta semana em todas as plataformas o novo evento sazonal da North Star. O evento é chamado de Contenção, e é um novo evento em parceria com Rainbow Six Extraction, que apresenta os acontecimentos vividos sete anos após o atual Seed. O evento ele parecia ser um completo Ctrl-C e Ctrl-V do novo jogo, que inclusive já é um Ctrl-C e Ctrl-V do Seed, porém na prática ele se mostrou bem diferente. O evento adiciona um novo modo de jogo de destruição de colmeias, o modo ele segue grande parte das regras da casual, um 5 vs 5 sem fase de banimento, e com uma fase de preparação inédita de 30 segundos apenas. Na história, os atacantes são parte da unidade React, que é a mesma apresentada no novo Rainbow Six. Enquanto isso, os defensores são os Proteus, que são operadores que foram infectados pelo vírus, que é inclusive uma versão mais tenebrosa daquele parasita visto no Outbreak de 2018. O objetivo principal é destruir as duas colmeias pequenas que meio que protegem a colmeia rainha, e assim que você destruir as duas, você consegue danificar a colmeia principal, que fica no centro do mapa. Que é bem resistente, diga-se de passagem. Claro que tudo pode se resolver na trocação, como sempre. E pra isso, a Ubisoft se baseou bastante na gameplay do famoso Doctor's Curse pra criar uma gameplay diferenciada. Alguns atacantes foram selecionados pra galera utilizar, e com todos os gadgets e armas disponíveis, mas a defesa não tem acesso a nenhuma arma de fogo. Ao invés disso, eles possuem uma facada especial e 650 HP ao invés do 100 HP padrão. Existem apenas 5 proteus ou defensores disponíveis, e todos eles possuem um arame farpado preto, essa tal facada especial, e as habilidades especiais do Oryx, o T-Dash e subir alça points também. De primeiro momento, parece que a defesa é super poderosa, mas com o passar de algumas partidas você percebe que na real não. Se o ataque vier trabalhando de forma conjunta, com LMGs em mãos, a vantagem muda de lado bem rapidinho. Além do mais, da mesma forma que a facada dos defensores é o unhit kill, a facada dos atacantes também consegue finalizar direto os defensores, o que particularmente eu achei bem bizarro, mas tudo bem. O evento também adiciona uma nova coleção com 33 itens novos pra 10 operadores, 5 atacantes com os trajes da React, e 5 defensores com esses trajes todos infectados. Em live a gente chegou a abrir todos os pacotes da coleção, e talvez já nessa próxima segunda-feira saia o vídeo dos melhores momentos como sempre. Mas se você quiser, essa coleção realmente adiciona alguns itens únicos na pegada do novo Rainbow Six, e te permite desbloquear até uma skin universal tanto para suas armas, quanto para os acessórios de arma também. Você pode comprar tanto essa skin universal, quanto as headgears e uniformes separadamente na loja, só que aí, como já é de se imaginar, vai uma moedinha embora. E como eu gosto de ressaltar em todos os eventos, se você tiver uma credibilidade guardada, você pode conseguir mais pacotes através dos desafios especiais do evento, e convertê-los em créditos R6 pra sua conta. Se você adquirir toda a coleção com os 33 itens, todos os pacotes adicionais que você ganhar depois, você pode converter no valor de um pacote, então todo pacote extra pode te gerar até 300 créditos R6 adicionais, então acaba que compensa, né? Você investe seus 400 mil de credibilidade, e em compensação ganha um valor pra te ajudar na compra do passo de batalha, ou até mesmo daquela skin especial. Então fica a dica, viu? E dentro dessa versão infectada do consulado, a Ubisoft inseriu alguns segredos e easter eggs bem legais. Como por exemplo, a estátua que fica ali na parte principal do mapa, ela foi jogada lá pro telhado por conta do parasita. Enquanto todas as clarabóias foram fechadas, a Ubisoft limpou um pouco a administração, fechou a ligação entre a escada redonda e o saguão, adicionou a zona de extração do novo Rainbow Six em frente à garagem, e até transformou as câmeras da defesa a recurso dos atacantes. De fato, a decoração ficou bem característica do novo Rainbow Six, tanto que existe uma área em especial que ficou bem temática mesmo, que foi perto da escada redonda abaixo. Você vai notar que existe um tipo de buraco com um corpo preso dentro da parede, e se eu te falar que existe um grande mistério sobre esse easter egg? Se liga, você vai notar que em cima da escada redonda existe toda uma tubulação indo até o telhado. No meio dessa tubulação vai ter umas espécies de coolerzinhos. Você só precisa destruir esses dois coolerzinhos visíveis com tiros, facadas ou até explosivos. Vá até o telhado e posicione o drone dentro do tubo. Você vai seguindo todo o caminho que a tubulação te fornece, e quando você menos notar. Você vai chegar dentro dessa sala onde, olha só, não apenas um corpo podem ser avistados, mas sim três corpos. Essa é uma área que lembra bastante aquela vista no mapa torre também com os colecionáveis dos operadores, só que aqui a parada é um pouquinho mais tenebrosa. E antes que a galera comece a criar a teoria de quais são os operadores mortos aqui, esses operadores eles não estão mortos, mas sim infectados. Pra quem acompanhou o meu vídeo do novo Rainbow Six, vai lembrar que existem as missões de MIA no Extraction. Essas missões são dedicadas a recuperar operadores perdidos em missão que ficam presos em uma espécie de árvore parasita. Lá a situação é a mesma coisa, o operador fica preso, desacordado, parecendo que tá morto, mas na verdade não. E como esse evento é feito em parceria com a equipe do novo Rainbow Six, até a zona de extração foi simulada lá na frente da garagem. De qualquer forma, esse foi um detalhe bem legal e muito bem pensado por parte da Ubisoft. E muito obrigado ao sub smoothzão lá da Twitch, que me informou desse detalhezinho do novo consulado. O evento pra quem perdeu vai rolar até o dia 24 de agosto e é um dos primeiros eventos a durarem por 3 semanas. E ó, abre o olho porque existem alguns trajes exclusivos desse novo evento. Hoje mesmo tá começando o primeiro desafio semanal dele, onde jogando 5 partidas do modo destruição de colmeias, você ganha um kit com uniforme, headgear, amuleto e skin inédita pra SMG 12 do Vigil, tudo tematizado do novo Rainbow Six. Esse vai ser o primeiro, porém do dia 17 a 24 de agosto, durante a última semana, um pacote novo pra Nômade e a sua RX também estará disponível pra ser concluído, onde lá jogando 10 partidas você desbloqueia o pacote. Então fique esperto com os desafios semanais porque vai valer a pena. O curioso só é que esses dois pacotes foram removidos do Extraction, porque a princípio eles seriam utilizados no novo jogo, mas tudo bem, melhor que dessa forma chega de graça pra gente. E pra ser sincero, esse novo evento me surpreendeu e muito. Eu comentei em live que eu dava uma nota 8 pra ele, mas pensando bem eu até cogitei dar um 10, porém não dá, né? Só o Outbreak foi digno de realmente levar um nota 10. De qualquer maneira, todo mundo, inclusive eu, imaginava que esse evento seria uma cópia completa do novo jogo. Mas na verdade não. A Ubisoft construiu um evento e até um consulado idênticos ao novo R6, porém algumas mecânicas como destruir a gosma do vírus, extrair os operadores infectados e até a destruição das colmeias mesmo funcionam de forma bem diferente no Seed. Então é um evento sim baseado no novo jogo, porém ainda conseguiram diferenciar bastante do game em si. Ainda não acho certo cobrar 250 reais por um game como o Extraction, e até por isso eles adiaram o game pra janeiro de 2022 ao invés de setembro agora, porque realmente tinham algumas mecânicas meio estranhas no jogo. E talvez no futuro eles tornem o Extraction um game free to play, daí sim talvez se torne mais atrativo pra galera. Mas respondendo essa dúvida principal, o evento não se parece nem um pouco com o que o Extraction proporciona, o que me alegra e me preocupa ao mesmo tempo, mas agora eu quero saber a sua opinião. Pra você esse novo evento foi um dos melhores já feitos, ou a Ubisoft fez mais do mesmo mais uma vez? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião e a experiência de vocês com esse novo evento especial. E eu particularmente fiquei de cara, a Ubisoft mandou muito bem com esse novo evento, e com certeza a gente vai jogar mais ele em live durante as próximas semanas. Inclusive fica até aqui uma dica de quanto dano cada ação resulta nos adversários pra facilitar a sua gameplay, já que né, os defensores tem um pouquinho a mais de vida. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de ASMR pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian